O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires. Hoje nós temos a Laborderme no programa, com seu recadinho super importante. Hoje nós estaremos com a Josiane Almeida de Alvarenga. Ela sempre traz umas novidades assim, eu gosto muito, sempre com coisas boas para nós mulheres, para todos nós, para se cuidar mais. Na sequência nós estaremos recebendo Carla Daniele da Silva, ela é enfermeira do Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital Uopecã da cidade de Umarama, Paraná. Então nós vamos conversar a respeito de um assunto bem legal, que é lesão por pressão nas metas de segurança do paciente, né? E conforme a Organização Mundial de Saúde preconiza. Olha o assunto importante que nós temos aí então, daqui a pouquinho para vocês. Mas eu vou para o comercial e volto com a Josi e vamos discutir o assunto também e depois nós temos a Carla. Música Em vez de ficar sonhando com dinheiro Pense em mim, poupa em mim Guarde din din, meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino a felicidade A felicidade É poupar no segrede Poupança premiada se crede Economize todo mês e concorra milhões em prêmios Com destino a felicidade Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos Sabe por quê? Porque aqui já começou a Black Friday Não é isso, Hilda? Isso mesmo, Tamires Nós estamos aqui e hoje eu quero dar a dica para vocês do que vai ser a nossa Black Friday Aqui na Casa Matos nós já temos muitos produtos em promoção Que nós vamos deixar correr aí por todo o mês de novembro Vai ser quase que uma Black November Então, olha só, os preços estão assim imbatíveis Se você estava esperando uma oportunidade para fazer aquela comprinha com os preços ótimos Daquilo que você tanto queria Agora você vai ter a oportunidade de vir para a nossa loja e aproveitar essas promoções Olha só, um exemplo Esse conjunto nosso de malha Antes estava por 210 reais E agora na promoção da Black você compra por 168 Nós temos esse outro conjunto aqui Uma outra opção Que antes era 284 e agora você pode comprar por 227 reais Temos vários produtos aqui nessa gôndola também Que estão na promoção da Black Tudo aqui agora é promoção, tá gente? Se você vier comprar à vista ou a prazo O nosso preço é o mesmo Você vai ter produtos aí diversos com vários preços de desconto Esses daqui com 20% de desconto Olha, para você comprar no prazo Nós temos aqui também a nossa promoção de calça jeans Que é muito aguardado Todo mundo esperando Calça jeans com streche Que nós vamos estar aqui na promoção com 20% de desconto Temos os shortzinhos aqui de sarja Também coloridos da cor Que todo mundo gosta de usar agora nesse verão As bermudinhas, olha só Uma bermudinha super bacana aqui São artigos femininos, tá? Agora eu estou mostrando para você só o que vai rolar de promoção de artigos femininos A nossa Black Friday, na verdade Nós queremos dar a oportunidade de você poder comprar aí durante o mês todo de novembro Olha só, esse shortzinho também na promoção Por 135, agora está por 108 reais Então aproveite, vem aqui para a nossa loja O mês todo nós vamos estar com super promoções em vários artigos Você conhece a nossa loja Sabe que nós temos artigos masculinos Que também vão estar na promoção As lingeries Então se você gostou dessa ideia Continue nos seguindo Que nós vamos estar sempre levando dicas para você E os artigos que vão estar aí com os preços bem bacana Para você aproveitar durante todo esse mês de novembro Já de volta do nosso comercial Vamos falar com a Josiane Almeida de Alvarenga Você que está chegando aí agora A Josiane trabalha na Labor Terme Ela é da parte aí da beleza, dos cosméticos Ela traz belezas para a gente O que tem de bom e de melhor Para nós todos lá na farmácia de manipulação Labor Terme Benefícios do nano Per ácido hialurônico que contém no produto Bom, nada melhor do que ela explicar, né gente? Tudo bem contigo, Josiane? Tudo bem, Tamiris? Que bom te ver de novo Igualmente Eu adoro quando você vem Porque você traz sempre novidades para nós E o pessoal de casa Eu não vou falar as mulheres Mas até os homens adoram isso Então vamos falar dessa beleza É uma novidade? Sim, Tamiris É uma novidade que a farmácia Labor Terme Adquiriu para melhorar a qualidade de vida Ainda mais os nossos clientes Nanopir de ácido hialurônico Vamos explicar o que é um nanopir, né? Isso, vamos O que significa, né? O nanopir A Josi está ali falando, né? Os nanopirs, né? Como eu vim falando O que é nanopirs? São nanopérolas Que contém o ativo dentro de cada pérolazinha Ele é com padrão nanotecnológicos Melhorando a qualidade de absorção desses ativos Então, assim, quanto menor a molécula do produto Maior penetração ela tem na pele Você não quer fazer uma demonstração, não? Vamos, vamos lá, vamos sim Eu acho muito bacana ela mostrar Pegar bem de pertinho para mostrar as pérolas, gente A delicadeza desse produto Esse daqui, então, né? Com o frasquinho Ele, esse ativo Ele necessita de uma embalagem Especialmente para ele Então, a farmácia Ela não pode colocar em uma bisnaga Em qualquer embalagem Então, essa é específica para esse produto Por que, Tamires? Ele é uma embalagem Arlés Então, cada vez que você aciona a válvula Então, vamos aqui Abrir Cada vez que você vai acionar essa válvula Estoura uma pérola A pérolazinha se abre automaticamente Então, o frasco já é feito para isso Como que você vai passar? Você vai, então, acionar a válvula uma vez Não vai ficar apertando para sair um monte Porque um pump já basta Nossa, isso que rende bastante Rende muito Então, a gente tem que passar uma fina camada Essa pérola, quando ela estoura Você não perde ativo Então, o que está em volta Ele também sai Ela estoura Sai o ácido hialurônico Nanomoléculas E ele sai também A pérolazinha Só que conforme você vai espalhando Para você ver Eu vou espalhar Ela dá para espalhar em todo o meu braço Na verdade, seria no rosto Só estou demonstrando aqui Para vocês Para ver a quantidade Que você consegue espalhar No seu rosto Na sua face Não fica oleoso, Josi Não fica oleoso Fica aquele aspecto sequinho Sequinho, maravilhoso Ah, Josi Pode correr o risco da minha pele rejeitar? Não Por quê? Dar uma alergia? Não Porque assim Vou até explicar já então Sobre o ácido hialurônico Ele é um ativo Que o nosso próprio organismo produz Então, assim como o colágeno O ácido hialurônico É produzido pelo nosso próprio organismo Por isso que não rejeita Pode usar numa pele acneica? Pode Porque ele é livre de óleo Então, ele não contém óleo Na sua formulação Olha, então ficou perfeito Vocês estão vendo, gente? Olha só E assim, você consegue usar Na face toda Você não precisa acionar mais Que uma vez a válvula, tá? A válvula pump A pele acneica pode usar A pele oleosa A pele seca Ela se adapta a cada tipo de pele Porque o que o pessoal pensa? Eu vou passar Quem tem acne Pensa Fala isso Eu não vou passar nada Porque isso é oleoso Vai deixar minha pele oleosa Quanto mais oleosa Mais espinho terei Cravos e Aquele escomedor Que a gente fala Então, você não corre esse risco Você vai passar Isso vai te ajudar muito Na sua pele E não vai ficar gorduroso Como a gente fala Sim Por que que ajuda também Na pele acneica? Porque ele controla Essa pele Ele controla essa hidratação A sua pele vai A pele acneica também Precisa de hidratação Então, ele controla Ele faz esse controle Então, assim É um cuidado maravilhoso Que eu trouxe Novidade, né? Pra estar apresentando hoje Ótimo Bom Ácido hialurônico Tem Está na composição dele Isso O Nanopir É ácido hialurônico É o ácido hialurônico Tão comentado Tão desejado Por muitos Sim Tão conhecido, né? Tão conhecido Tão conhecido Bem difundido Então, eu acho que É mais uma opção Que vocês têm aí Né? Pra cuidar do seu rosto Com este produto maravilhoso É... Como que eu faço Pra adquirir isso, Josi? Na farmácia Laborderm, né? Nós temos ele Tem pronta entrega? Ele fica Como a manipulação Ela é Pra cada tipo de pessoa Nós não podemos deixar prontinho Sim, sim Mas podem estar Entrando em contato Com a farmácia Que fica manipulado Exatamente pra você Então, sai com o seu nome Esse Veio sem o nomezinho Na embalagem Por conta Pra mim conseguir mostrar Tudo Sim, sim Para os nossos Ouvintes, né? Mas Vem com o roto Etiquetado Personalizado Pra cada paciente Aí vem a dúvida, né? Que eu até Não poderia deixar de falar Josi Esse ácido hialurônico Nós contém Ele na nossa pele, né? Ele faz Com que Diminua A flacidez A flacidez Linha de expressão Como eu disse É um produto Que o nosso organismo Produz Paramos de produzir Com o tempo Entre 25 30 anos Nós não produzimos Mais ácido hialurônico Aí o que Que temos que fazer? Repor Por quê, Tamires? Nós produzimos Também junto O Hialurônico Ele também Ajuda na produção De colágeno Olha que bacana Então, se para De produzir ácido hialurônico Para de produzir colágeno Aí vem a preocupação Porque a pele Fica muito flácida E sem vida Tem que fazer Se A reposição De ácido hialurônico E muito também O hialurônico Nós também produzimos Para nossas cartilagens Então, precisamos Ter ele Na nossa pele Na nossa cartilagem Então, tudo Nosso organismo Produz Mas com o tempo Ele para E é verdade Então, tem o ácido hialurônico Em cápsulas E tem também Para a parte estética Que são Os cremes Sim E as nanopirs Josi Tá Tem ácido hialurônico Que o meu dermatologista Ou o meu farmacêutico Indicou Em creme Não é o nanopir Não tem problema Ácido hialurônico Tem várias formas O farmacêutico Dermatologista Ele vai estar orientando O paciente Qual o melhor Para ele A Josi disse Que o nanopir Ele é nano Pequenininha Partícula pequena Tem maior absorção Isso Ele vai até A última camada Da derme Onde ele tem que ser absorvido Contrapartida Ou ácido hialurônico Que vai no seu cremezinho Na forma normal Ele fica na parte superior Mas Também é indicado Sim Porque dependendo da pele Eu preciso de uma hidratação Aqui Na face Aqui superior Mais em cima Então ele vai manter Essa pele hidratada Então você pode Estar usando Tanto o hialurônico Em creme Em gel Conforme está a sua receitinha Como o nanopir Que esse É uma novidade É a última Geração dele Então é um dos mais usados Hoje Mas quem já faz o uso Excelente Pode continuar Que também tem resultado Olha só que bacana Por isso que eu acho Quando a Josi vem aqui Ela só vem Para trazer novidades Ela cuida Da nossa beleza Sim Adoro Você A tua função Na Laborderm Na farmácia Eu faço a conferência farmacêutica E orientação Na parte de dermatologia Na parte do cosmético Mas A minha graduação É farmácia generalista Então eu atuo Todas as áreas Da manipulação Ah, precisou da Josi Na pesagem A Josi sabe pesar fórmula Sabe encapsular Conferência de todos os setores A Josi também sabe fazer Viu? Então eu atuo Em todas as áreas Sim Graças a Deus Uma formação maravilhosa De responsabilidade Isso E assim Eu trabalho Em manipulação Comecei como técnica Com 16 anos Então assim Eu tenho Uma grande Bagagem Ali na manipulação E é o que eu sou apaixonada Por isso que eu gosto De pesquisar De estar trazendo novidades E informações Que é o que eu gosto E é o que nós queremos E eu adoro Passar isso Para vocês Viu pessoal? Muito bom mesmo Vamos deixar o endereço Da nossa Laborderme A farmácia de manipulação Isso A farmácia Laborderme Ela fica na Avenida Paraná 3637 E o nosso WhatsApp Também Para agilizar O atendimento É 99970 0504 Podem estar mandando Mensagem no WhatsApp Podem pedir para falar Com a farmacêutica também Somos em três A Josi Que sou eu A Vanessa E o Cristiano Então somos em três Farmacêuticos Para melhor atender Para esclarecer as dúvidas Também não cobramos As taxas de entrega Então quem precisou Olha só que bacana Isso O Cristiano Ele deixou isso Para agradar os nossos clientes Não temos taxas de entrega E o manipulado Com a maior confiança E a maior qualidade Vocês podem ficar tranquilos É a farmácia de manipulação Laborderme Então é só procurar Beijo grande para você Obrigadão pelas novidades Muito bom Bom né Assim a gente fica sabendo O que que tem Porque quando você Até os dermatologistas Os dermatologistas Podem indicar também Para seus pacientes Sim Os médicos Para que as pessoas Também tenham a pele bonita Uma derme bem tratada Isso e podem também Pedir para o farmacêutico Avaliar a pele E estar fazendo a orientação também Aí está Eu vou para o comercial E eu volto já já com vocês Em vez de ficar sonhando com dinheiro Pense em mim Poupe em mim Guarde o din-din Meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino a felicidade A felicidade É poupar no segrede Poupança premiada segrede Economize todo mês E concorra milhões em prêmios Com destino a felicidade Olá pessoal Tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos Sabe por quê? Porque aqui já começou A Black Friday Não é isso Ilda? Oi Tamires É isso mesmo Eu estou aqui na nossa loja Na Casa Matos E a nossa promoção de novembro Vai ficar aí com o nome de Black Friday Mas nós vamos ter o mês todo de promoção para você Eu não poderia deixar de dizer para você De passar essa dica De um produto incrível Que nós recebemos aqui na nossa loja E que nós vamos pôr num preço super bacana para você Aí vir aproveitar essa ocasião São esses tapetes É um tapete 80 por um metro Que antes o preço dele Olha aqui Era 159 E agora ele entrou na promoção da Black Por 89,90 Tapete é aquela peça Que você precisa ter aí na sua casa Desde a entrada da sua porta Na cozinha Ele cabe bem no banheiro Ele fica bom na sua sala Então aproveite essa oportunidade E venha Porque são várias as estampas Olha aqui só Para você ver As cores Você não pode deixar de aproveitar Esta oportunidade Venha para a Black Friday Da Casa Matos Seja uma Della Rosé E mude o mundo inteiro Quem disse que você não pode Que você não é linda Ou que você não merece Não desista de lutar Aqui nós te valorizamos Você é o motivo de não pararmos Afinal Somente aqui Você entra linda E sai maravilhosa Seja uma Della Rosé Mude o mundo inteiro Já de volta do nosso comercial Então vamos conversar Com a Carla Daniela da Silva Enfermeira Do Núcleo de Segurança do Paciente Do Hospital Opecã Da cidade de Marama no Paraná Tudo bem contigo? Tudo bem Bom te ver Então né Em menos de dois meses Retornei A casa é tão boa Que a gente volta Tudo bem Deus do Deus Que bom E o assunto então Que você traz para nós hoje É muito importante Sim Inclusive é um assunto Que expande Não somente dentro do hospital Mas fora Porque Além de ser uma das metas Da OMS Organização Mundial de Saúde Que nós trabalhamos Ela Esse mês Nós trabalhamos Vamos fortalecer Uma campanha Tá De lesão por pressão E Por que que Nós trabalhamos Tanto com enfoque Nesse tema Porque Hoje É uma data instituída Foi instituída Por isso que é Que é comemorada mundialmente É trabalhada mundialmente Para sensibilizar Não somente Os nossos pacientes Mas também os familiares E os nossos profissionais De saúde Quanto à importância Da prevenção De lesão por pressão Tá Então assim Tem alguns dados Que revelam Para a gente Que a lesão Por pressão Ela é o terceiro Tipo de evento Mais notificado Pelos serviços De saúde Tá Então assim Nós preenchemos Nós alimentamos Uma plataforma Tá E isso Todos os hospitais Então Isso É conforme Esses dados Que o mais frequente Notificado Por esses Por esses serviços É a lesão Por pressão E também Trouxe uma outra Informação aqui Que a organização Mundial de saúde Ela relata Que A lesão Por pressão Ela é a quinta Principal causa De morte No mundo Nossa Né Então pra você ver A gravidade Às vezes A gente não tem conhecimento Ou não leva tão Ao pé da letra Né E aqui a gente Vai falar um pouquinho Tanto Do que nós Do nosso trabalho Realizado na OPECAM Mas também Pra quem está em casa Pro familiar Porque em algum momento Nós vamos ter um familiar Um idoso Em casa Né Ou vamos estar lidando No hospital Um parente Um amigo Pra também Estar cuidando E orientando Tá O hospital OPECAM Sempre esteve Muito ligado Com isso Né Sim Nós trabalhamos Firmemente Desde que começou Isso A nossa preocupação É Além da humanidade Com os nossos pacientes É a questão Do cuidado Né De garantir Que O paciente Ele entre ali Pra fazer Um procedimento Uma medicação E ele saia Sem nenhum dano Que possa ter sido Evitado Que possa ser Evitado Na verdade Né Então por exemplo Tem casos Tem casos No caso Da lesão Que a gente vai Falar um pouquinho Mais Sim 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 Mas tem casos Que a gente Consegue evitar Tem casos Que não Né Então por exemplo Esses casos Que eu consigo evitar Será que eu posso Prevenir Como que nós Previnimos Seguindo os nossos Protocolos Seguindo as metas Da OMS Né Que como eu falei Anteriormente Na campanha De segurança Do paciente Não é o hospital O OPECAM Que impõe Né São normas Mesmo Da Organização Mundial de Saúde São metas Com certeza Já que você falou De lesões Então tem perguntinhas Quais são os fatores Que contribuem Para a abertura De lesões Olha São vários fatores Tá Um deles Que nós precisamos Nos atentar São os pacientes Acima de 65 anos Né Então É É um paciente Que ele está Geralmente Os pacientes idosos Eles são mais Imunos São mais Debilitados Às vezes Desnutridos Emagrecidos A questão Que a gente Perde o colágeno Né Porque vai passando A idade A gente vai Perdendo o colágeno Isso é fato Né Nós temos também A questão dos pacientes Que tem uma circulação Prejudicada A questão Nutricional Que às vezes A gente pouco fala E é de extrema importância Inclusive Nós estamos Nessa campanha Unificados Com as nutricionistas Do hospital Que é uma equipe Muito ativa Também nesse processo De prevenção Através Da realmente A parte nutricional Desse paciente Então por exemplo Às vezes chega um paciente A gente Poxa Vou fazer todos os cuidados Mas eu esqueço Que a nutrição É um fator Assim Primordial Né Então nós envolvemos Também esse setor Sim Porque se você Não está bem nutrido A pessoa já vai Ficando debilitada Sim Ela vai ficando Com deficiência De muitas vitaminas Muitas proteínas É onde que vai acontecendo As lesões E aí a alimentação A hidratação Nosso corpo Ele é composto Por 80% De água Quanto que nós ingerimos Né Muitas vezes Ah eu substituo Pela cervejinha Não é a mesma coisa Não é a mesma coisa Né Então nós estamos Em conjunto Com a nutrição Constantemente As meninas São muito ativas São bem presentes Nos setores E A gente faz também Essa ponte Com a equipe De enfermagem Que também está Direcionada Ligada diretamente Com o paciente Né Perda de sensibilidade Né Também é um grande fator Então por exemplo Aquele paciente Que ele é acamado Aquele paciente Que é cadeirante É um risco maior Por quê? Porque eu acabo Perdendo a circulação Ali Eu fico muito tempo Deitado Né E Não está em movimento Aonde que começam Os problemas Exatamente Muitos problemas Não é um só Não Na verdade Carla Exatamente Então gente Tem que cuidar Sempre que tiver Um acamado Eu falo Se a pessoa É mesmo um acamado Não pode estar ali Está com Dor de cabeça Ficar um pouquinho Deitada Coisa parecida Algo simples Não Pessoas acamadas Tem que virar A pessoa Para lá Para cá Para o corpo Respirar Se puder Estar em movimento Mesmo com dificuldade Faz com que ela Ande um pouquinho Ajuda As pessoas Têm que estar Ajudando Para a pessoa Não ficar Tanto tempo Deitada Por quê? As feridas Justamente Justamente Porque aí Eu faço Aquela pressão Isso E aí Ela vai abrindo Por exemplo Como que É possível Você me pergunta Carla É possível Identificar uma lesão O início dela? Porque às vezes A gente vê casos De paciente Que chega para nós Com uma lesão Um estágio 2 Um estágio 3 Ou até o estágio 1 Que às vezes vem de casa Não tem a orientação É possível sim Como que nós fazemos isso? Eu sempre Oriento para a equipe Assim Quando eu vou fazer Uma avaliação Primeiro que quando Eu admito um paciente Falando pelo hospital Eu preciso conversar Eu preciso fazer Uma avaliação Uma inspeção Para ver se não tem Nenhuma ferida Esses dias Nós tivemos uma situação Que foi bem engraçada Que nunca tinha acontecido Nós evidenciamos Uma lesão Quando ela já Se tornou Um grau 2 E aí foi o questionamento Para a equipe Uma lesão profunda já Ela não chega a ser profunda Mas ela já Subiu de estágio E aí O paciente Ele Andava normal Ele tomava banho normal E ele já entrou Com essa lesão Mas ele ficou Com vergonha De passar isso Para a equipe E foi questionado Né? Então Uma coisa Que eu deixo Assim Para todos Que estão Ouvindo Nos assistindo É que A partir do momento Que eu tenho Contato com o hospital E que alguém Pergunte Nós estamos lá Para ajudar Que não omita Porque por exemplo Uma lesão grau 1 Que a gente evidencia Nós vamos Trabalhar Já vamos entrar Com condutas Para que ela Não aumente de grau Não a grave E geralmente Nós trabalhamos Com isso Nós temos Um processo interno De notificação Que é justamente Para a gente Evidenciar O que vem De fora O que vem De outra instituição O que vem De domicílio E o que é adquirida Na nossa instituição E hoje Eu vejo Que nós recebemos Muitos pacientes Com lesões Já vem Para a gente Com lesão Então é muito Mais difícil O processo Né Então é aquela Questão Tem aquele paciente Que está lá Com a gente Ele vai ficar 30, 60, 90 dias Ele não vai abrir Uma lesão Tem pacientes Que ele fica 3 dias Ele já vai ter O início De uma lesão Que é aqueles Fatores que nós Falamos Né Depende muito Também Da doença base Desse paciente Do estado Nutricional Né Do histórico Se você é um portador Do diabetes Exatamente Que é um agravante Exatamente Então assim Nossa Ficou no hospital E saiu com lesão Ninguém cuidou Não A gente avalia Todos esses critérios Né Mas também Tem aqueles critérios Que a gente pode evitar E como que a gente Evita isso Né Otimizando a mudança De decúbito Né Hoje Eu posso fazer isso Em casa Da mesma forma Que a gente faz No hospital Como que nós fazemos São muitos pacientes Para a gente Conseguir Dar conta Por exemplo Nossa Como eu sei Que eu fui lá E fiz a mudança De decúbito Da Tamires E da Carla Foi feita Uma outra mudança Nós seguimos Uns reloginhos Uns reloginhos lúdicos Com as posições Que eu preciso A cada hora Por quê? Porque aí o colaborador Que ele não fica Com o único paciente Quando ele retorna No quarto Ele viu Mudou o horário Opa A gente vai mudar Para outro lado Porque esse lado Já estava E em casa O familiar Ele pode estar Otimizando isso Né Estar fazendo Essa mudança Né A cada duas horas Às vezes até menos Aqueles pacientes Que tem condições De fazer a mudança De decúbito Eu sempre falo Orientar a importância Porque a gente Não tem noção Da gravidade Né E quanto é dolorida De uma lesão Então É essa questão Das orientações Mesmo De reforçar De fazer em casa Ah Carla Mas no hospital Vocês tem os coxinhos Vocês tem os rolinhos Em casa Em casa Nós temos travesseiros Nós temos cobertores Né Que pode estar Apoiando Esse Esse corpo Para não ficar Com essa pressão Excessiva Né E assim prejudicando A circulação E fazendo com que Abra Inicie essas lesões É porque A légua É os colchões Né Exatamente Não tem o tal colchão Em casa No hospital tem Exatamente Mas nós temos Várias maneiras De cuidar Claro Quanto mais Melhor Né Mas se eu não tenho Colchão Eu vou otimizar No que? Na questão Da umidade Dessa pele Manter sempre Uma temperatura adequada Não vou deixar Ele num ambiente Muito quente Ou então Num ambiente Muito gelado Que vai Ressecar a pele Passando paninho No corpo Né Depois do banho Mantendo aquela Pele hidratada Isso é um fator Assim Importantíssimo As mudanças De decúbito Aquele paciente Que ele não tem Condição De virar sozinho Aí somos Né Nós Profissionais No hospital Ou familiar Em casa E é como eu sempre Falo para os colaboradores Envolver O familiar No cuidado Porque nós precisamos Desse apoio Né Por exemplo Quantos pacientes Fica um técnico Quantas demandas Né É corrido Só quem está Na assistência Sabe Então se o familiar Fala Olha Está na hora De virar Me ajuda Aqui Né Envolver ele É importante Né A gente precisa Cada vez mais Que os acompanhantes Os familiares Façam parte Desse cuidado Porque hoje Eles estão No hospital Amanhã eles vão Estar em casa E eles precisam Saber fazer Porque se não Fizerem Não vai ter resultado Né Verdade Eu vou para o comercial E eu volto Já já Continuar o bate-papo Aqui com a Carla Em vez de ficar Sonhando com o dinheiro Pense em mim Poupe em mim Guarde din-din Meu amigo parceiro Vamos pegar O primeiro milhão Com destino A felicidade A felicidade É poupar no segrede Poupança premiada Se crede Economize todo mês E concorra milhões Em prêmios Com destino A felicidade Olá pessoal Tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos Sabe por quê? Porque aqui Já começou a Black Friday Não é isso Hilda? É isso aí Tamires A nossa Black Friday Continua E as dicas Eu vou passar para você agora Para você vir para a nossa loja Casa Matos Com muita promoção Aí durante todo esse mês de novembro Acontecendo aí a Black Friday E agora eu quero dar a dica Das roupas masculinas Que nós vamos estar em promoção Aqui na nossa loja Olha só Nesta arara aqui Nós temos as calças De sarja masculino Que antes você pagava aí Na faixa de R$129, R$169, R$169 Agora na promoção Por R$69,90 Nós temos calça jeans Também com o mesmo preço Aquele jeans que tem o stretch Que é super confortável Na promoção agora da Black Por apenas R$69,90 Temos aqui essa arara Com as camisas Manga longa Masculina Antes você pagava aí R$169, R$215 Olha só o precinho dela agora R$139,90 A promoção da Black Está imperdível E você vai poder escolher Todas as numerações Com várias estampas E aqui também Uma outra oportunidade Com preço super bacana São as camisas Tá? De manga curta Agora para a estação do verão Que estão entrando na promoção O preço aí Já girava em torno de R$116, R$169, R$169 E agora na Black Por R$89,90 Várias cores Viu pessoal? Nós temos as camisas Com tom mais escuro As mais claras Enfim São muitas as peças aqui Todas na promoção Aproveite Você não pode perder Essa oportunidade E agora por último Eu quero dizer para você Que a camiseta Gola Polo Também entrou na promoção Essa daqui É imperdível E você não pode deixar De aproveitar Porque por apenas R$29,90 Você vai levar aí Para a sua casa Para colocar no seu guarda-roupa As camisetas De Gola Polo Algodão 100% algodão Super fresquinha E para o verão E com preço Super acessível Então aproveite São essas E muitas outras promoções Que você vai ter aqui Na Casa Matos Na Black Friday Já de volta Do nosso comercial Vamos continuar Conversando então Com a nossa Convidada de hoje Eu vou falar o nome dela Você que está chegando Em casa agora Do trabalho E fica se perguntando Quem está no programa Da Tamiris hoje Então eu vou falar Para você Hoje nós estamos Com a Carla Daniele da Silva Ela é enfermeira Do núcleo de segurança Do paciente Do hospital Uaupecã Da cidade de Umarama No Paraná E nós estamos Conversando sobre Lesão Né gente Dos pacientes Ou coisa Então nós vamos Ir para o nosso Segundo tempo E eu já vou Começar aí Passar para ela Uma pergunta Como que eu posso Prevenir a lesão Por pressão Nós prevenimos Da seguinte forma Né Otimizando A mudança de decúbito Seja no hospital Seja em casa É de extrema importância E acredito que seja A ferramenta A maior e melhor Ferramenta Que nós temos Tá E se atentar Aqueles pacientinhos Que tem menos Mobilidade Que precisa De ajuda Né Estar aliviando A pressão Do corpo Aliviando Por exemplo O calcânio O calcânio É um dos maiores Incidências De lesão De lesão Né A lesão que ela fala Aquelas feridas Aquelas feridas Exatamente Às vezes são feridas Assim profundas Exatamente Então um calcânio Se nós protegermos ele Nós vamos aliviar Aquela pressão Do calcânio Do calcânio Com o colchão E vamos aliviar E vamos evitar Uma lesão Né Temos Nas trocânters Né Que geralmente O quadril Aqui o ossinho Eu sempre falo assim Aonde que são As maiores incidências Carla Pra abrir a lesão Que a gente precisa Se atentar Onde a gente tem As proeminências ósseas Né Que são os ossinhos Né Cotovelo Cox Quadril Calcânio Orelha Face Na época do covid Mesmo A gente precisava Pronar os pacientes Que ficava de barriga Pra baixo Então acabava Né Abrindo lesão Era uma lesão Que não tinha como evitar Em muitos casos Então Hoje Pra nós evitarmos Essa questão De fortalecer A mudança de decúbito Isso dentro do hospital Ou fora A importância De ver Como que está O estado nutricional Desse paciente Se for em casa Procurar um nutricionista Né Hoje no hospital Nós temos uma comissão De cuidados Com a pele Né E E essa comissão Ela trabalha em conjunto Com a equipe Pra que? Né Conforme as notificações Que nós temos Nós vamos vendo As fragilidades Aonde que nós Precisamos agir Fazer levantamentos Do que nós podemos Melhorar Esses enfermeiros Eles Tem uma escala Que é disponibilizada Em todos os setores Com a telefonista Então o médico Precisa de uma avaliação Ou O enfermeiro Admitir um paciente Que ele já chegou Com uma lesão Né Um grau elevado Eu não sei Qual conduta Eu vou tomar Ou tirar uma dúvida Né Uma opinião Então eu solicito A avaliação Da comissão E aí essa comissão Vai juntamente Com o enfermeiro Avalia esse paciente Discute a conduta Faz o registro Da evolução Né Pra ser seguido Conforme A gente vai acompanhando E vai vendo a evolução A gente mantém Se não vê evolução A gente muda O que nós vamos fazer Vamos mudar a conduta Né E a gente vai dando Seguimento E esses pacientinhos Que vão pra cá Eles vão com uma orientação Por que Tamiris? O que nós temos observado? O paciente vem pra nós Chega com a lesão Aí nós cuidamos Ele vai pra casa Só que aí volta Estaca zero Porque não dão continuidade Às vezes no postinho de saúde Às vezes por falta de conhecimento Ou enfim Até condição Porque a gente sabe Que nos postinhos Talvez não tem O que nós proporcionamos ali Né De tratamento Mas o que nós fazemos? Pelo menos o básico Nós fazemos uma receitinha De bolo Né Pra esse paciente Levar até o seu postinho De saúde Às vezes é um paciente Que tem condição De comprar aquela pomadinha Pra levar no postinho De saúde Pra ser feito E nós temos observado Grande melhora Mundial de saúde É que juntamente com a comissão De cuidados com a pele Que nós vamos fortalecer Essa campanha No hospital Opecam E como nós vamos fortalecer? Nós vamos trazer uma enfermeira De fora Com uma outra bagagem Porque a gente fala Mas quando vem alguém de fora É tão bom Né? É bom a gente ouvir E ela vem ministrar Então treinamentos Nos dias 17 e 18 Pra todos os enfermeiros E técnicos de enfermagem E nós estamos Foi feito um convite Pro colégio técnico Do Ilda Kamal E também Unipar Porque nós temos Os estagiários Que podem nos ajudar Como estagiários E vão ser futuros colaboradores Né? Então já vai Caminhar no mesmo Vai seguir o mesmo caminho Que o nosso Então a ideia É envolver eles também Com uma forma De levar essa informação Da importância da prevenção E como prevenir Pros nossos pacientes Familiares E pros nossos Colaboradores também Verdade Porque se tem famílias Que o paciente Sai do hospital Mas se a família Tem condição De ter o home care Que a gente fala Os cuidados Os melhores cuidados Tudo bem Mas às vezes Nem sempre É muito custo E a pessoa As pessoas Têm que se dedicar Mesmo ao paciente Em casa Para que ele continue Tendo a qualidade de vida Que ele já tinha no hospital Exatamente Com todos os cuidados Né Carla? Exatamente Mais alguma coisa? Somente Muito bom gente Olha só Ela deu uma aula Pra gente A Carla Sempre que vem aqui Ela vem Bem munida De assuntos Importantes A respeito Dos cuidados Com o paciente É isso aí Nós queremos Sempre estar garantindo A segurança Dos nossos pacientes E pensando Que assim Nós cuidamos Lá dentro Mas nós queremos Trazer informação Pra que quem está Em casa Também tenha Esse conhecimento Claro Esses dias até brinquei Numa integração Minha E eu falei assim A gente já parou pra pensar A única certeza Que nós temos É a morte Mas antes da morte É que em algum momento Nós vamos estar Dentro do hospital Né? Tomara que seja Pra estética Né? Pra estética As mulheres Pra ter o bebê Exatamente Momentos importantes Agradáveis Sim Mas de qualquer forma São assuntos que nós trazemos Porque quando eu tenho conhecimento Eu ajudo na minha segurança Também Claro Ajudo o vizinho Né? Contribuo com o colega Com o familiar E com a minha própria segurança Dentro do hospital também Verdade Muito obrigada por ter vindo Eu que agradeço Que Jesus te abençoe grandemente Amém Nós todos E sucesso na tua profissão Obrigada Profissão muito bonita Eu vou para o comercial E eu volto já já Em vez de ficar sonhando com o dinheiro Pense em mim Poupa em mim Guarda o din-din Meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino a felicidade A felicidade É poupar no segrede Poupança premiada segrede Economize todo mês E concorra milhões em prêmios Com destino a felicidade Olá pessoal Tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos Sabe por quê? Porque aqui já começou a Black Friday Não é isso, Hilda? É isso aí, Tamires A nossa Black Friday continua E as dicas Eu vou passar para você agora Para você vir para a nossa loja Casa Matos Com muita promoção Aí durante todo esse mês de novembro Acontecendo aí a Black Friday E agora eu quero dar a dica Das roupas masculinas Que nós vamos estar em promoção Aqui na nossa loja Olha só Nesta arara aqui Nós temos as calças De sarja masculino Que antes você pagava aí Na faixa de R$ 129, R$ 169 Agora na promoção Por R$ 69,90 Nós temos calça jeans Também com o mesmo preço Aquele jeans que tem o stretch Que é super confortável Na promoção agora da Black Por apenas R$ 69,90 Temos aqui essa arara Com as camisas Manga longa Masculina Antes você pagava aí R$ 169, R$ 215 Olha só o precinho dela agora R$ 139,90 A promoção da Black Está imperdível E você vai poder escolher Todas as numerações Com várias estampas E aqui também Uma outra oportunidade Com preço super bacana São as camisas Tá? De manga curta Agora para a estação do verão Que estão entrando na promoção O preço aí Já girava em torno de R$ 116, R$ 169 E agora na Black Por R$ 89,90 Várias cores Viu pessoal? Nós temos as camisas Com tom mais escuro As mais claras Enfim São muitas as peças aqui Todas na promoção Aproveite Você não pode perder Essa oportunidade E agora por último Eu quero dizer para você Que a camiseta Gola Polo Também entrou na promoção Essa daqui É imperdível E você não pode deixar De aproveitar Porque por apenas R$ 29,90 Você vai levar aí Para a sua casa Para colocar no seu guarda-roupa As camisetas De Gola Polo Algodão 100% algodão Super fresquinha E para o verão E com preço Super acessível Então aproveite São essas E muitas outras promoções Que você vai ter aqui Na Casa Matos Na Black Friday Gente, eu vou ficando por aqui Deixando o meu beijo O meu abraço Muito obrigada Pelo carinho Pela atenção Hoje não tem culinária Porque o assunto da Carla Era muito importante Mas teremos culinária Aí no próximo programa Ou depois Quando dá uma folguinha Aí a gente tem uma culinária Para vocês Fiquem tranquilos Beijos Que Deus abençoe grandemente E um bom descanso Para todos Eu volto Numa próxima oportunidade Com mais uma edição Do programa do Tamires Não esqueçam Por favor Entra lá no nosso canal No Youtube Curtir Se inscrevam Essa matéria Que eu fiz com a Carla Que agora Já está lá Praticamente no Youtube Porque 20 e 30 Passa no Youtube Passa na TV E passa no Facebook Você tem várias formas De acompanhar o nosso trabalho Beijo grande para todos Eu volto Numa próxima oportunidade Tchau, tchau Tchau